Oi gente que é Bicelio, muito antes de mais um vídeo bom galera, esse vídeo aqui é o vídeo de agar e sim, eu estou aqui com o Matheus Oi Saudades de falar com o pessoal de casa Sim, olá pessoal de casa, como vai vocês? Bom, bom, a família tá boa, tio, tia, avó, vô, mãe, pai, irmãozinho, irmãozinho, primo aqui no paraquieto, jantar de domingo, não, é almoço Galera, hoje, eu e o Matheus, a gente decidiu virar rapper, rapper não, MC, tá ligado? Boa, foi É, é, rapper, tanto faz, né? Não, é funkeiro, a gente é funkeiro, sério Sério, juro, cara, viramos funkeiro, a partir de hoje a gente é funkeira, brincadeira, mas beleza Você é funkeiro? Eu sou funkeiro, agora eu sou Você falou que é a partir de hoje, então Verdade, verdade, a partir de hoje, oi, 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 tudo bom? Já estamos aqui no ritmo, ó Vamos fazer um single, já que a gente já tá, não, pera, single Não, é single, é só... Vamos fazer um... Como que fala funkeiro? Eu não sei Vamos fazer uma... Uma... Um dueto? Um dueto? Vai Eu sou MC Matheus, mandando pras novinhas MC BB Olha o Jimmy... Vamo fechar ele, Bibi? Fechar ele, não, meu Deus Tudo bem, tudo bem Vai Tem que fugir no ritmo Hã? Tem que fugir no ritmo da música Vai Aí, foge dele Ei, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo Não Aqui tem a Argentina Irmã A Argentina Vem cá, MC Matheus Estou chegando MC TT Teteus. Eu sou o MC Teteus. Nossa. Ai, meu Deus. Galera, pra vocês não ficarem perguntando nos comentários, eu tô aqui com o mod... Com o mod do Agário. Hã? Chimbinho. Chimbinho. Tem um chimbinho aqui embaixo, você nem viu, mano. Você tá boiando. Come chimbinho. Ah, não consegui. Não consegui. Eita. E eu, que eu. O que que foi isso? Acho que alguém explodiu. Só acho. Só acho, só acho. Caraca, você me assustou, velho. Opa, já comi aqui. Nossa, explodiu tudo. Vai, vai, vai em cima, vai em cima. Vem mandar não. Ah, meu Deus do céu. Que raiva desse cara. Gente. Vamos, sonqueira. Vamos crescer, meu. Caraca, meu. Vamos lá. Ai, caraca. Não. Espera. Galera, então, como eu ia dizendo, eu tô com um mod, um mod de Agário e ele dá GPS ali pra mim. Então, Matheus, fala a sua coordenada pra minha pessoa. Eita, já matei o cara aqui. A minha coordenada é X menos 15 e Y menos 15. Menos 15? É, tudo menos 15. Põe tudo menos... Aí, ó. Coloquei, gol. E agora aponta. Apareceu uma linha aí, né? Uma linha, aham. Aponta pro lugar que ele tá. É muito fera, cara. Então, venha. Venha que tá complicado o negócio aqui. Eita, moxa. Só falta um... Eita. Não me come, não, bicho. Ó, bicho. Ó, bicho. Ó, bicho tá vindo. Foge do teu bichão. Estou. Estou por aqui. Pera, 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 pera. Boa, Matheus. Eu dei uma fugida, mas eu ainda tô... O que tu é? Dá uma fugidinha. Mano, eu acho que não vai dar pra ficar no 15, 15 mais não. Tem um cara gigante, né? Tem? Você tá aqui? Acabei de ver. Você tá onde? Eu tô vazando. Aí, galera, quando eu não quero ir mais pra lá, é só clicar em stop. Muito bom, cara. Tem um cênor aqui, velho. Cenor, cê-lá. Tá, tá. Eu tô indo pra cima na esquerda. Pra cima na esquerda. Bora, bora. Vamos lá, tranquilo. Ah, droga. Ela tá muito grande, velho. A Bibi morreu. Mô, e eu tô viva? Estou mais viva que um bicho piruleta? Ah, é? Não. Frente 100%. Vem, Yasmin. Só vem, Yasmin. Só vem, Yasmin. Não consegui, não consegui, não consegui. Ah, velho, tá difícil o negócio. Caraca. Você tá viveram? O quê? Você tá me vendo, não? Não tô vendo, não. Tá, eu tô em menos 65 ou menos 30. Vem pra cá. Você tá na esquerda, bem na esquerda, né? É. Esquerda e embaixo. Ou em cima? Ai, Santi Joaco. Vem cá, cara. Você tá menos o quê? Menos 60, zero. Menos 60, zero? É. Uh, vem, Fabrício. Ai, meu Deus. Você tá mais baixão, velho. Ah. Filho da mãe. Tô subindo. Eu tô em menos 50, menos 10. Tô chegando, então. Tô subindo, ó. Tô chegando, então. Aí, eu tô aqui, menos 50, 10. Agora eu tô em menos 50. Não, é menos 50, menos 20. Nem sabe da coordenada. Eu não posso ficar parado, que tem uns caras grandões. Lá pra direita, então. Tô indo. Ah, mas tem uns caras muito grandes aqui, velho. Ah, meu Deus. Não chore. Eu vou começar a dividir pra comer os caras. Eita, eita. Olha a treta. Eita, tanque. Ah, não. Morri pro tanque. Ah, que raiva. Perfeito. Que raiva. Que raiva. Galera, é o seguinte. Eu vou dar um corte. E se a gente conseguir ficar grandão, grandão mesmo, tipo, os MC bolados da história. Tipo assim, tipo, 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 bombando, assim, fazendo turnê pelo mundo. A gente, a gente... Vários shows aí, ó. Sim, a gente volta, tá bom? Se a gente tiver bombado mesmo, fazendo várias turnês pelo mundo. Então, eu já volto. Beleza, galera. É o seguinte. É o seguinte. A gente já foi pra várias turnês, né, Matheus? A gente já foi pra muitas turnês. Mas a gente faliu. Fizemos muito show, velho. A gente faliu. Tipo, muito. Tá ligado? A gente muito faliu, assim. Tipo, muito. A gente deu umas falidas monstras, né, Matheus? A gente chegou, tipo, no ranking, assim, nono no ranking. Aí eu vou começar a gravar o que aconteceu. Mãe! O microfone quebrou. O microfone quebrou, quebrou. Caiu do palco. Várias, várias tretas, assim, da vida. É. Deu um azar, hein? Mas tamo aí, né? Tamo aí. A esperança é a única que... A última. A única é osso, né? A gente tá tentando, né? Não vamos desistir tão cedo. Não vamos, não vamos. Ó, já tô cantando aqui já, ó. Tá cantando? Tô. Faça as cores, então. Mas calma, tá meio ruim. Vamos? Ah, não dá, velho. Os caras são muito viciados. Ah, você que é lixo, mano. Já toma essa, né? Eu tô maior que você, ó. Se liga. Tá nada, parça. Meu show tá melhor. Quanto você está? 114. Ah, eu tomei. Caraca, mentira. Quanto você falou? 114, eu tava com 114, juro. Tá quanto agora? 121. Também. Para. Juro você. E agora? 125. Uh, 150. 29. Ou 180. Acabei de comer um cara. Ah, vai ser. Tô falando? Vou comer esses daqui, ó. Vou comer esses daqui, ó. Ah, não, não, não. Tem um cara aqui. Sai, 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 sai. Eita, rolando treta. Meu Deus. Conseguiu? O mundo explodiu aqui. Você tá em que posição? Nossa, todo mundo se comeu aqui. Perrou. As coordenadas aí, qual que é? É... 2 menos 40. Putz, 2 menos 40? Eu tava aí perto, hein. Nossa, tem uns caras muito grandes aqui. Argentina. Argentina. Ok. Quanto você tá? Tô com 213. Tô com 330. Ha! Ah, agora você passou. Tá, eu tô menos 2. 30. Calma. Tô descendo aqui. Cadê você, mano? Menos 2? Tô em menos 2. E agora? Eita! Uh, uh. Rodrigo. O seu x... O seu x é menos 2? Não. O seu x é quanto? Meu x é menos 2. Que bosta, hein. Nós estamos longe. Droga. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se matem, se matem para mim, escravos. Vem, Argentina. Argentina. Ai, ai. Ah, que droga esses caras, mó ligeiro, mano. Ligeirão mesmo? É, os caras ligeirinho. Caraca. Ó, o cara tentou soltar aquele bagulho verde em mim e se ferrou. Acabou a massa dele, ele ficou uma pequena e eu comi. Beleza. Eita, dog. É o dog. É o dog. Iluminati. É o dog. Vem, vem, vem. Ah não, tem uns caras grandes, foge, 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 foge. Não, 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 não. Ele não pode separar em mim, ele não pode. Fugir, consegui. Eita, Edu, vem cá, não. Edu, fugiu. Ok. Fugir do mito. Ok, Reddit. Ó, esse Reddit é grande, come ele? Não. Fica monstro. Não, é outro Reddit. Eita, o cara estourou aqui embaixo. É a velha do saco. Ih, é o tiozinho do saco, hein, velho. Cuidado com o tiozinho. Meu Deus. Ok. Ok, vamos lá. Nossa, velho. Vou começar a dividir agora, galera. Tá com quanto? 400. Eu também. Então vamos. Então vamos. A gente tem que se encontrar. Então vamos viver. E um dia a gente se encontrar. Então vamos viver. Nossa, tem um carro muito grande aqui. Ah, não, 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 não. Foge, 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 foge. Fugir. Ok. Boa, boa. 450 já? Eita, vou morrer, se eu ficar aqui. Eita, Xavier, sai, Xavier. Pelo amor de Deus, Xavier. Não, não. Morri. Pode. Não. Puts grilles. Ah, não. Ai, que raiva, na moral. Que raiva. A gente tinha que se encontrar e juntar nossas massas. A gente ia ficar mó grande. Galera, é o seguinte. A gente tentou aqui, nós postamos nossos vídeos, fizemos um monte de clipe, pá. Mas, mano, sério, falimos muitas vezes. Falimos, mano. A gente tá tentando de tudo aqui no bagulho, só que a sociedade é má com a gente, entendeu? Eles não querem colocar os nossos talentos pra fazer sucesso, entendeu? Então tá bem complicadinho, né, Matheus? Tá difícil ser MC. Não é fácil não. Na próxima vez eu vou entrar como reggae. É, a gente vai... Vamos ver se... Vai ser reggae power. Reggae e depois rock. Cara, eu... É, mano, vai ter que mudar, porque tá difícil ser MC. Ah, ser MC não... Ai, cara, velho. Meu Deus. Ok. Mas, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou. Falou.